Tô aqui na conveniência comprando cigarro E pra ajudar eu tô levando um fartinho de brejar Dá certeza que hoje ela vai se vingar Tá decidida a recompensar meu coração A mesma quantidade de decepção Ela vai machucar e vai ser com razão Tá fazendo justiça com a própria boca Já tem videozinho de beijo, tá na vida louca Só falta fazer stories na cama com o outro sem roupa Stories na cama com o outro Tá fazendo justiça com a própria boca Já tem videozinho de beijo, tá na vida louca Só falta fazer stories na cama com o outro sem roupa Stories na cama com o outro sem roupa Ai, 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 ai